O Meno mandou notícia. Vai ver se perdeu por esse mundo. Você não espera notícia dele tão jatinho. Ele disse que só volta trazendo a Mena com ele. O quanto se cansar de procurar por ela, nem de outra vez. Não ponha muita fé nisso. Você me disse um dia que a gente não pode enfiar o amor no coração das pessoas. O amor tem que brotar que nem flor do campo. É, eu disse. E como é que a gente faz pra arrancar ele de dentro do nosso peito, Tobia? Me diz. Não tem como arrancar, Tina. É flor do campo. A gente arranca e nasce de novo. Mais depressa e mais forte que antes. Bom, o que você tá fazendo de pé, primo? Ah, primo, eu não tava mais aguentando ficar naquela cama. Já estou me sentindo melhor. Você não abusa não, não abusa não. Porque aquilo que você tem aí, não pode se brincar com isso, não. Só uma gripe, primo. Essa é a melhor. Diga, como é que foi a reunião? Ah, foi boa, foi boa. Pessoal, aí tá tudo do nosso lado. Tudo do nosso lado. Ah, tá tudo. Pessoal é uma ova, Bonéj. Tem um par de político que se bandiou pro lado de lá. Mas tudo gente sem importância. Tudo, tudo. É que é. Tudo gente sem prestígio, meu irmão. E, primo, quem vai ser o candidato? Pois é. Aí é que tá a coisa, você entende? Eu não queria mesmo, primo. De jeito nenhum. Até queria que entrasse um outro aí. Mas devido a circunstância do que foi acontecendo, eu fui obrigado a aceitar, né? De jeito. Não queria, não queria. Mas até parece, Bonéj. Você tá doido pra se candidatar. Você tirou o dia pra me azuclinar. Foi isso? É? O coronel Justino também vai se candidatar, coronel. Vai ver? É? O senhor não ficou sabendo, não? O quê? Ah, o pessoal aqui da Fazenda tá comentando que fizeram uma festa danada pra ele lá na Venda do Saquiel. Diz que ele vai ser o candidato do pessoal aqui da Roça. E vai ser o quê? Bom, eu ouvi falar que ele disse que cada caboclo vai ser um soldado dele. Isso é coisa daquele moleque. Eu ouvi também que vai ser o voto dos pés escarços contra o voto dos barriga-cheio. Ah, isso é boa. Essa é boa. Da rei de quê? O senhor não sabe as coisas como é que... É impressionante isso. Isso aí é coisa daquele moleque. Só pode ser coisa dele. E eu tenho que tirar esse moleque do meu caminho. Eu vou ter que dar um jeito de tirar esse moleque do meu caminho. Que boa. Ai, não era mais fácil você se aliar a ele, bonejo. E é como explica essa história aí que você inventou dos votos dos pés escarços? Que eu não entendi direito. Uma outra hora, papai. Não, não, não. Tem que ser agora. Porque seu xexão vai tratar de espalhar essa coisa lá na Vila da Mata. E ele precisa estar bem orientado, né? Você começou, agora eu termino, meu irmão. Essa gente que vai votar no senhor, meu pai, é gente simples. Que vive de pés, descalços. Por isso eu usei esse termo. Voto dos pés no chão contra os votos dos barriga cheia, que são os fazendeiros. Ô, diacho, mas... Eu também preciso do apoio dos fazendeiros, o quê? Com o voto deles que eu vou mostrar meu prestígio pro boné. A maioria dos eleitores, meu pai, é gente simples, gente pobre, que mal sabe assinar o próprio nome. Os ricos são minoria. O senhor vai querer os votos de quem? O seu filho tem razão, coronel. Aliás, eu achei uma grande ideia essa dele, ué. É. Essa gente tá entusiasmada com as coisas que você fala, né? Aliás, não é nenhuma novidade, né? Mas a diferença é o modo como você fala, né? Porque eu sou sincero quando eu falo, meu pai. Eu pretendo mesmo lutar para melhorar as condições de vida desse povo. Não, o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, a gente discute depois. Nada disso, meu pai. Ou o senhor se dispõe a lutar junto comigo pelas minhas ideias, ou essa conversa para por aqui. E aí E aí E aí